Uma CPI que tem que servir como um instrumento de identificação e de punição de todos aqueles que estiveram nos atos golpistas diretamente, que estiveram nas invasões, que quebraram os três palácios do poder, mas também daqueles que financiaram. E também de lideranças políticas que estão exercendo o seu cargo ou que não estão exercendo mais, que nos últimos tempos organizaram e alimentaram esse sentimento golpista de parte da base bolsonarista.